Agricultores de Porto Alegre mantêm uma tradição de família. Anualmente eles produzem para consumo próprio a farinha de mandioca, o polvilho e o biju. Esse ano, com o apoio da Emater, eles estão passando adiante o processo artesanal da mandioca e ensinando outros produtores e indígenas da região. Hoje nós estamos aqui no Sítio dos Herdeiros para acompanhar o processamento da mandioca. É um processamento artesanal que é feito pela Matilde, né Luiz? E esse processamento, a rama também está acompanhando e repassando esses conhecimentos para outros produtores, não é Silvana? Poderia falar um pouquinho para a gente como é que está esse trabalho? Bom, a gente, eu acho que aos poucos está voltando a comer de verdade, né? É um trabalho difícil que as pessoas começam a comer porcaria e esquece a batata doce, o aipim. E essa região é uma região produtora, tradicionalmente produtora de farinha de mandioca e aí a gente começou a trabalhar essa questão. Então a gente está estimulando o cultivo do aipim e com isso as técnicas de fazer um processamento. Um processo bem artesanal que a Matilde faz e que outros agricultores fazem, como o Dema e a Anida fazem também. E os agricultores possam fazer em casa e também a possibilidade de algum agricultor que possa produzir, então, também uma farinha, de repente, orgânica, né? Que faça o processo um pouquinho mais sofisticado, mas baseado nesse saber que os agricultores aqui carregam, como a Matilde, que tem toda uma história desde a infância fazendo a farinha de mandioca. E a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova. O aprendizado, ele é sempre contínuo, mesmo a Matilde sabe toda a questão da farinha, né? E aí vem, ah, dei uma receita, vamos fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Então tu pode juntar o saber de uma outra pessoa numa outra receita e fazer um recheio do biju um pouquinho diferente, né? A ideia é essa, é fazer uma troca de saberes. Esse processo aqui, ó, é que a gente fazia, então, era com duas pessoas. Essa parte aqui, aí os demais força faziam, não é que nós estamos disputando força aqui, mas era mais para um lado, as crianças é que terminavam esse processo. Então, isso aqui, isso aqui se chama-se capote. Aí eu passava para ele e ele segurava porque ele estava com a mão limpa e fazia outra parte. Aí agora, ele está todo limpo. Se eu vou usar aqui, que eu que estou trabalhando aqui sozinho, eu vou passar a minha mão para cá e eu vou sujar essa parte. Então, por isso, é em duas pessoas. Agora nós vamos começar a produzir, nós vamos fazer a massa. O guaitinho foi lavado e raspado. Agora nós vamos cevar para fazer a massa. Aqui nós vamos pegar essa massa, vamos lavar para tirar o polvilho, fazer o polvilho, tá? Essa aqui, ó. E... Aqui, nesse momento, agora nós vamos coar. Aqui. Depois da massa lavada, a gente tira ela e deixa aqui, aperta. Tá. Aqui ela vai para a prensa para se tornar farinha. Tá? E agora, dentro desse saco aqui, essa massa que foi cevada, ela vai entrar aqui dentro. Para ela entrar num processo... Da prensa. Essa aí, tá começando a sair a água dela, que ela vai enxugando agora aqui. Ela é prensada aqui, ela vai ficar aquelas 24 horas para secar essa massa, porque dessa massa aqui é que vai se fazer a farinha, vai fazer o biju, vai fazer o cuscuz. Aquela outra que está ali dentro é para fazer o polvilho. E agora, depois de seca, aí a gente vem e tira. Para nós peneirar, para fazer a farinha, o biju. Tá, vai para a mesa. Para nós... Tira. Isso. Agora, nós tiramos a massa que fica nesse ponto. Esfarelar. Agora, nós vamos peneirar a massa. Aqui, ó. Para fazer... Aqui, isso aí, para fazer os bijus. Para fazer farinha, essa aqui a gente aproveita. É só aqui para fazer os bijus e as... O cuscuz, se fosse a fazer o cuscuz, que também tem o cuscuz, né? Para fazer. Agora, nós vamos vir com a chapa. Para fazer os bijus, tá? Aí, coloca a chapa aqui. E nós vamos misturar. Porque para quem gosta dele sem tempero, só a massa, tá. E para quem gosta dele fazer um pouquinho mais doce, com açúcar, a gente põe um pouquinho de açúcar. Coco. E canela. Aí, nós vamos fazer uma mistura. Para fazer os bijus. Nesse momento, a gente faz um punhado. De massa. E aqui, a gente espalha. E põe o açúcar com o coco e a canela. Vamos fazer um sem nada. Só a bolachinha. E dá para fazer com massa, aí não dobrar ele. Fazer ele assim, que é bom tentar fazer, com açúcar na massa. Aí ele fica uma bolachinha doce. A massa preparada pela Matilde tem vários usos. Entre eles está o biju e a farinha de mandioca. A massa, depois de ter sido cevada, ela foi para a prensa. Agora foi peneirada e está sendo indo para torrar. E aqui, a gente fica nesse ponto. Para ela escaldar e ficar torrada até o ponto de a farinha de mandioca. Para fazer feijão mexido, para fazer farofa, para tudo. É uma farinha como essa farinha industrializada que vem no que a gente compra no mercado.